Abertura Posso pensar? A culpa é minha. Mãe? Pensando bem, talvez ela precise de novas regras. Mantenha a cabeça no lugar. Vamos conversar! A sua voz. Não vou deixar tu sair do Brasil pra ir atrás dela. Te adoro, Tati. Tati? Não. Use seu poder de sedução. Não tenha medo de improvisar. Pode passar o creme? Deporecer o que queiras comigo, é? Eu vou pagar na mesma moeda. Vai massagear um mexicano também, hein? Tu tem que mostrar que tu agora é um cara de família, meu irmão. Como que eu vou fazer isso, Magrão? Dá pra ser minha filha? Vocês são gays, né? Chama a parada, pirralhinha. Esteja aberta para novas relações. Filha, devolve essa bola. Marcelo? Tati? Escute a voz da experiência. Sabe, eu adoro casamento, adoro me amarrar. E tá há 30 anos solteiro. Quero que esse momento aqui congelasse pra sempre, eu e você. Ele veio até aqui atrás de mim. O que você tá fazendo aqui? Conrado nunca fez nada assim, romântico. Ah, que isso! Agora é guerra! Corrado sabe andar Jackski? Corrado sabe andar Jackski? Créu Pires. Malvino, Salvador. DUDU Azevedo Escoitinho aí, por favor, irmão? Eu sou salgado Em Qualquer Gato Vira Lata 2 Você tá errada nessa história Eu acho que ela tá certa Eu não perguntei nada pra você PORRA! PORRA aí, pô! 4 de junho, nos cinemas Olá, eu sou Valérie Fresh of her role in the breakout indie horror hit It Follows, Maika Monroe has joined Independence Day 2 At this time, it is not known who she will be playing Monroe joins a cast that includes original cast members Bill Pullman and Judd Hirsch Along with newcomers Liam Hemsworth, Jessie Asher, Charlotte Gainsbourg, Travis Staupe and Joy King Directed by Roland Emmerich, Independence Day 2 hits theaters 24th June 2016 Subscribe to keep up to date on all the latest releases and movie news! Bye!